Nossa, mano, eu assisti agora recentemente, entendeu? O clássico, porque meio que saiu em qualidade super melhor e tal. E, mano, mas é lento, véi. Sério, é lento pra caralho, maluco. Eu não tô dizendo que é ruim, mas é lento. Então, Os Cavaleiros do Zodíaco, ou Sensei, que é a adaptação pra anime do mangá do Masami Kuramada, que mais ou menos ficou aí conhecido bastante no Brasil nos anos 90, entendeu? Cara, a parada é o seguinte. A história envolve, pelo menos no começo, o grupo de cinco jovens que eles têm a missão, como Cavaleiros de Bronze, de proteger a reencarnação da deusa Atena, que está lá na personagem da Saori Kido. E, basicamente, é isso. Eles vão enfrentando diversos desafios, outros cavaleiros e apanhando pra caralho. A série, como um todo, é, tipo, super diversificada. Eu não tô falando aqui do clássico, mas também tem Lost Canvas, Omega, tem Soul of Gold, entendeu? Que foi lançada mais ou menos agora. Tem a saga de Hades, certo que é uma continuação, mas também tem os filmes e, mano, tipo, é uma parada bastante famosa. E isso é uma coisa boa. Também tem mangás spin-offs, entende? Que vai contando e aumentando cada vez mais o universo. E essa é uma das pegadas bastante legais de Cavaleiros, porque, tipo, acontece coisa no passado, acontece coisa no futuro e acontece coisa ao mesmo tempo que vai, tipo, a série clássica mesmo. O traço do anime clássico é uma coisa que você tem que suportar, caso você não seja, tipo, muito fã desses traços old school, entendeu? De animes antigos. Gostei na época. Hoje eu não tenho nenhum problema, porque eu já sou acostumado, mas caso você nunca tenha assistido Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? Vai ser difícil. Mas, pra quem nunca assistiu Cavaleiros do Clássico, o maior desafio mesmo é o ritmo, cara. Porque é muito lento. É muito lento mesmo. As coisas, tipo, demoram três anos pra acontecer. Tem, tipo, todo um drama em cima do negócio e, tipo, super diálogos. E demora, tipo, vários episódios pra uma coisa acontecer. Isso vale pra lutas, isso vale pra desenvolvimento, isso vale pra qualquer coisa dentro do anime. Você pode levar, tipo, isso em consideração, na verdade, comparação com a Saga de Hades, entende? Que é uma coisa que vai acontecendo aí. Por exemplo, compara a Saga de Hades com a Saga do Santuário, entendeu? Que eles enfrentam os Cavaleiros de Ouro. Você botar as duas lado a lado, você vê claramente a evolução. Na verdade, a evolução não. Tipo, o tempo que o anime foi feito, no tempo do Clássico, era desse jeito. No tempo da Saga de Hades, já mudou o público, as coisas tendem a ser mais rápidas. Tem que ser feito de uma forma diferente. Uma das coisas legais de Cavaleiros do Zodíaco são as lutas. Porque, basicamente, não são lutas. É um diálogo que ele vai sendo construído e que combina em um ataque. E o cara voa e se explode em algum lugar e sangue pra todo lado, sabe? Não é, por exemplo, que nem algumas partes de Lost Canvas, em que realmente tem uma luta. Ou Sensei e Omega, que realmente, às vezes, tem um troca de socos mesmo, entendeu? A maioria das soluções do Cavaleiro Clássico, na verdade, quase todas, é... Vamos falar, vamos falar. Sou foda, sou foda. Nome do ataque. Pô, pega no cara que se explode em 300 milhões de pedaços, entendeu? Alguma coisa desse tipo. E se lasca no chão de cabeça. Você só cai de cabeça. Ele acha que tem um peso na cabeça dele e só cai de cabeça. É bom? Eu acho que é legal, cara. Pra época e também pro estilo, faz sentido. Agora, de novo, o ritmo. Entendeu? Você pode achar muito foda. Você achava muito foda. Eu achava muito foda. Mas fui assistir de novo e algumas partes, cara, simplesmente se estendem demais, velho. Demais mesmo. De novo, comparando com Saga de Hades, entendeu? Que tem a mesma estrutura, só que é bem mais rápido. É mais, sabe? Bem melhor. É simples assim. Para o público mais jovem, eu acho, tipo, um desafio você passar pelo Cavaleiro, sabe? Clássico. É bem mais fácil você pegar uma galera e botar um Lost Canvas pra eles. Ou você pode botar, tipo, uma Saga de Hades, sabe? Só falar o background daquilo e pronto. Não necessariamente todo o anime. Tipo, só a Saga do Santuário. Pronto. Acabou. O resto é, tipo, whatever. Desculpe, mas é... E antes é, tipo, whatever também. Sério. Eu acho que a maioria das pessoas vê Cavaleiros do Zodíaco e só pensa na Saga do Santuário. Depois e antes é... Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou, o que você achava. Se você viu recentemente, entendeu? Pra comparar com antigamente, se bateu nostalgia, se a nostalgia segurou o anime. Ou se você nunca assistiu os Cavaleiros do Zodíaco clássico. Você, tipo, achou chato porque é lento. Bota aí, cara, nos comentários, entendeu? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e me seguir no Twitter se você quiser, né? E tal. Então, pois é. E como sempre, né, velho? Fui.